O chapéu Panamá, muito bonito, elegante, que a gente acha que vem de lá do Panamá, gente, não tem outra explicação, né? Pois tem sim. Na verdade, ele vem de lá do Equador, aqui pertinho da gente. O chapéu branco de fibra da palmeira de pijaba e com uma faixa preta, que se popularizou na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, era fabricado no Equador. Na época, porém, era exportado por empresas do Panamá. Olha aí, ó. Uma foto do presidente americano Theodore Roosevelt vestindo o chapéu ao visitar obras no Canal do Panamá complicou ainda mais e fez essa confusão. A faixa preta foi acrescentada em homenagem à morte da rainha britânica Vitória, em 1901.